A paz do Senhor, meus irmãos, eu quero glorificar a Deus pela tua vida e eu peço que o Espírito Santo venha falar ao teu coração, que o Espírito Santo venha falar com você, com a tua casa e com a tua família. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Nós fomos plantados por Deus. Deus nos plantou com um propósito. Você sabe qual é o propósito que Deus te plantou no reino do céu? Participe conosco desse vídeo até o final, que Deus vai revelar ao seu coração o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Eu quero meditar na palavra do Senhor juntamente com você. No livro de Lucas, o capítulo de número 13 e o verso de número 6 a seguir, que nos diz assim a palavra do Senhor. E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, disse ao vinhateiro, eis que há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho, cortam, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Meus irmãos, nós vamos falar nessa noite sobre o propósito de Deus sobre nossa vida. O porquê Deus nos plantou, Deus nos plantou, Deus nos planta com um propósito. O propósito de Deus na nossa vida é que nós venhamos frutificar, que nós venhamos dar fruto no reino dos céus. Quando nós olhamos para a parábola da figueira, nós vemos a palavra do Senhor nos dizer que um certo homem tinha uma figueira plantada no meio da sua vinha. Quando nós olhamos para esse texto, este homem tinha sua figueira plantada, a sua figueira foi estabelecida num ambiente, ambiente este para ser flutificado, para gerar fruto naquele ambiente. E quando nós olhamos para a vida deste homem, que era dono daquele ambiente, era dono daquela vinha, era dono daquela figueira, ele plantou com um propósito dizendo, eu vou plantar esta figueira aqui, porque eu já tenho o fruto da vinha, e eu preciso também do fruto da figueira. Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vemos a responsabilidade, quando aquele dono chega para procurar fruto naquela figueira. Quando ele chega, ele não encontra fruto, ele olha para o vinhateiro, aquele que cuidava, aquele que zelava da vinha, aquele que estava zelando da figueira. Nós percebemos que o mesmo cuidado que a vinha recebia, a figueira também recebia o cuidado. O agricultor, o vinhateiro, ele cuidava da vinha e cuidava da figueira. Então, o mesmo processo, as mesmas águas, o mesmo adubo que ele jogava sobre uma plantação, ele também colocava sobre a outra. Mas, porém, esta figueira não dava fruto. O dono o plantou com um propósito, mas o propósito dele era para que desse fruto. Mas, porém, quando ele vem analisar o ambiente, ele vem analisar a árvore para ver se tem fruto, ele não a encontra. Eu te faço uma pergunta, você que está nos assistindo. Deus te plantou. Deus te colocou num ambiente. Deus plantou você com um propósito, dizendo, eu vou te plantar para você frutificar, para você dar fruto para mim e para o meu reino. Será que nós temos dado fruto para o reino? Será que nós temos frutificado? Deus te plantou com esse propósito. Deus não te plantou em vão. Deus não te colocou no meio da vinha em vão, não. Deus te plantou para você dar fruto. E ele está olhando para mim, ele está olhando para você e está dizendo, aonde estão os seus frutos? Deus, o homem, o dono daquele terreno, o dono daquela plantação, ele chega, ele olha que não tem fruto. Ele diz, não, para mim não serve esta árvore. Está ocupando espaço aqui no terreno. Quando nós olhamos para a figueira, nós vamos ver que a figueira era uma árvore, aonde as suas folhas eram muito grandes. As suas folhas eram grandes e os frutos ficavam escondidos atrás das folhas. Então nós vemos que o dono, eu imagino o dono chegando no ambiente, olhando para a figueira, olhando para a vinha e dizendo, a vinha está produzindo bem. Mas a figueira, eu não estou encontrando frutos sobre ela. Quem sabe ele dá uma olhadinha atrás das folhas, mas não acha o fruto. Não consegue encontrar o fruto naquela figueira. Lembra que Deus te plantou com um propósito. E quando nós vemos esse dono analisando o fruto daquela árvore, analisando se encontraria fruto nela, o dono não encontra o fruto naquela árvore. Lembra que ela tinha folhas grandes. Quando nós olhamos no livro de Gênesis, capítulo de número 3, do verso 1 a seguir, a palavra do Senhor nos diz que Deus tem colocado Adão e Eva dentro do jardim. E quando eles estão no jardim, Deus olha para eles e vai dizer, olha, vocês não podem comer do fruto da árvore da vida. Então Deus dá uma ordenança, mas a serpente vem, induz a mulher, induz o homem a comer do fruto daquela árvore. Dizendo, olha, vocês comer, vocês vão ser como Deus. Os seus olhos vão ser abertos. E nós vemos que eles foram induzidos, receberam a palavra da serpente. E quando eles recebem essa palavra, a palavra do Senhor nos diz que eles comem do fruto. E quando eles comem do fruto, os seus olhos são abertos. Eles vão enxergar que eles estão nu. Os olhos deles são abertos. E nós vemos que, quando eles notam que eles estão nu, um olha para o outro, quem sabe, dizendo, nós estamos nu. Nós vemos que eles pegam a folha de uma figueira e eles vão se esconder a sua nudez. Para que eles, para quando Deus descesse para falar com eles, eles estivessem escondidos, eles se escondem atrás de uma ave. Perceba que, no tempo de hoje, a qual nós estamos vivendo, quantas pessoas estão como Adão e Eva. Está como uma plantação. Está como uma árvore plantada por Deus. Mas somente está as folhas. Somente está cobrido com as folhas, porque o fruto não tem. Então eles percebem que eles estão nu. E quando Deus desce, na viração do dia, para falar com o homem, Deus vai procurar o homem no jardim. Deus vai chamar Adão e vai dizer, Adão, cadê você? Deus tinha um particular com Adão todos os dias, na viração do dia. Só que quando Deus chega, Deus não encontra Adão. Adão está escondido por causa do pecado, por causa que ele falhou. Ele comeu do fruto que Deus disse que não era para comer. De repente, você está me ouvindo e está vivendo essa situação. Você é uma figueira. Você é uma árvore plantada no reino de Deus. Só que quando Deus vem ter conosco, quando Deus se apresenta diante de nós, dizendo para mim e para você, cadê o teu fruto? Nós olhamos para Deus e dizemos, Deus, eu estou somente com as folhas. Muitos hoje, infelizmente, se escondem atrás das folhas da vergonha. Porque quando Deus se apresenta, dizendo, cadê o teu fruto? Nós olhamos para Deus e dizemos, Deus, eu não tenho fruto. Eu não tive tempo para poder, Senhor, gerar um fruto para o Senhor. O ano se passou e eu não consegui produzir nenhum fruto no teu reino. E Deus, na viração do dia, está olhando para mim e para você e está dizendo, cadê o teu fruto? Até quando você vai ficar escondido atrás das folhas da vergonha? Até quando você vai ficar escondido atrás das tuas folhas? Pode ser uma árvore bonita de belas folhas, mas cadê o teu fruto? Deus está perguntando para nós, aonde está o fruto? Aonde está o fruto que era para você ter produzido? Que era para você ter dado neste ano? Nós estamos aí 21 dias do ano de 2021 e Deus está olhando para mim. Deus está olhando para você e está dizendo, cadê o teu fruto? Eu vim ter convosco e quero saber aonde estão os teus frutos. Aquele homem, dono da plantação, procurou o fruto, mas não o encontrou. Ele olha para o vinhateiro e diz, ó, para mim esta árvore não serve. Está ocupando o espaço inutilmente na terra. Está ocupando o espaço dentro do ambiente aonde eu plantei a vinha. Porque eu plantei para um propósito, só que ela não está produzindo. Há três anos eu venho procurar fruto e não o encontro. Há três anos eu venho procurar o fruto porque ele era o dono. Ele tem o direito de querer o fruto, de requerer. Então ele olha para aquele vilcutor, ele olha para aquele homem que estava cuidando daquela vinha, da figueira, e diz, pode cortar, porque para mim é uma árvore que está ocupando espaço inutilmente. Quando nós olhamos para a palavra inutilmente, nós vemos que é uma árvore que não tinha utilidade para ele. Porque quando a figueira está plantada junto com a vinha, ela está pegando todos os minerais da terra, está sugando para ela, porque o ambiente era de vinha, mas ele plantou a figueira no meio. Então ele diz, corta, porque para mim não serve. Você que está nos assistindo, hoje você pode estar se sentindo inutilmente, porque os dias se passaram, as horas se passaram, o ano passou, e você está olhando e está dizendo, eu não consegui produzir fruto. Até mesmo o dono da figueira veio, olhou para mim, olhou para você e disse, cadê o teu fruto? Nós olhamos dizendo, não consegui produzir. Mas alguma coisa de errado está acontecendo. Ele está querendo fruto e nós não estamos produzindo. E o dono está olhando e está dizendo, pode cortar, porque é inútil. Se você se sente inútil, sem utilidade nenhuma, você pode estar olhando e está dizendo, eu estou dentro da igreja, eu fui plantado dentro do reino, mas eu não consigo frutificar, eu não consigo dar fruto. Parece que as coisas não vão para frente comigo. Deus te plantou, porque Deus tem um propósito. Deus planta cada um no teu devido lugar. Alguns foram plantados para cuidar de jovens, outros foram plantados para ser pastores, outros foram plantados para ser levitas, cada um foi plantado com um propósito. Saiba que Deus tem um propósito na tua vida. Até o dia de hoje, você pode ter sentido inútil, sem valor, que não dá produção para o reino. Mas a palavra de Deus nessa noite, neste dia, nos dá um despertar em nosso coração. Deus está requerendo mais de nós. Se o dono está cobrando, se o dono está requerendo, nós temos que fazer algo a mais para produzirmos no reino do Senhor. É tempo de frutificar. É tempo de progredir. É tempo de avançarmos. É tempo de crescermos. É tempo de viver dimensões espirituais. É tempo de viver o novo de Deus. Nesse ano de 2021. Este ano a qual nós estamos vivendo, Deus está dizendo para mim e para você, eu te dou mais uma oportunidade para você frutificar. Eu te dou mais uma oportunidade para você dar fruto no meu reino. Quando o dono olha e diz, nós vamos cortar porque para mim não serve. O vinhateiro olha para o dono e diz, não, não, não corta. Porque eu vou cuidar dela. Dê mais um ano para ela. Dê mais um ano para esta árvore, para esta figueira. Porque eu vou cavar em volta dela. Eu vou estercar ela. E se ela não der fruto, o Senhor pode cortar e jogar fora. Agora, eu quero trazer uma lição aqui para você que está nos assistindo. Tem alguém que se importa com você. Tem alguém que se importa com a tua vida. Tem alguém que se importa com você plantado no reino de Deus. Mas quem é esse alguém? Quem se importa comigo? O Espírito Santo de Deus percebe que já era para esta árvore ter sido cortada. Mas o vinhateiro que tem a simbologia do Espírito de Deus, ele vai olhar e vai dizer, não, eu vou cuidar. Eu vou cuidar dela. Eu vou dar toda a atenção necessária que ela precisa. Porque eu sei que ela vai produzir. Durante três anos o Senhor veio procurar fruto e não encontrou. Mas ela vai produzir. A primeira lição que eu trago para você aqui nesta noite, é que o Espírito Santo, ele se importa com você. E a primeira coisa que ele vai fazer na nossa vida, ele vai começar a cavar em volta da árvore. Ele vai começar a fazer um buraco em volta, porque ele vai começar a examinar a raiz da árvore. Ele vai começar a examinar a raiz daquela árvore para ver se não tem algo de errado. Então, quando ele começa a cavar, quando ele começa o tratamento, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 27, vai dizer que ele é aquele que examina. Então, o Espírito Santo, ele vai te examinar. Ele vai cavar ao teu redor. E ele vai examinar as suas raízes. Aquilo que está aí impedindo você frutificar. Você pode estar olhando e estar dizendo, mas evangelista, eu não estou conseguindo frutificar no reino. Eu não consigo dar fruto. Porque, infelizmente, hoje há muitas pessoas, muitas árvores, plantada, que as suas raízes estão podres, estão feridas, que atrapalham a você a produzir o fruto. De repente, você carrega dentro de si uma mágoa do líder. Você carrega dentro de si uma tristeza, porque alguém te feriu com palavra. Você vive carregando marcas do passado. Quando você era pequena, plantada, recém-plantada, alguém pode ter olhado para você e dizido, você não vai para frente. Você não vai frutificar. Você não vai crescer. Você não vai ser nada. Você vai ser estéreo. Quem sabe lançaram palavras sobre você, que fizeram você, as suas raízes ficaram podres. Mas o Espírito Santo de Deus, aquele que tomou a responsabilidade de cuidar de você, de zelar de você, hoje Ele começa a cavar em volta e vai examinar a tua vida. Ele vai diagnosticar o que tem de errado dentro de nós, que está impedindo eu e você frutificar. Porque se nós levamos mágoa de alguém, se nós levamos, aleluia, é palavras que alguém lançou sobre a nossa vida durante o nosso crescimento ministerial. meu querido, eu sinto muito em te dizer, você vai viver 5, 10 anos dentro da igreja, mas você não vai produzir, porque você vive carregando marcas, você vive com raízes podres, podres, podridão, porque a raiz fica escondida, ninguém está vendo, ninguém está vendo as suas raízes, todo mundo está olhando e está vendo as folhas belas, todo mundo está olhando e está vendo uma raiz, uma árvore bonita, formosa, mas as raízes estão podres, ninguém está vendo. só que o Espírito de Deus, ele está examinando a minha vida e a tua vida. O Espírito de Deus, ele vai começar a tratar de mim e de você. O Espírito de Deus vai começar a tratar dessa figueira, que está ferida, que está machucada, que vem de algum tempo de sofrimento. O Espírito Santo vai começar a tratar de você. O Espírito Santo vai começar a zelar da tua vida. Lembra daquele homem quando foi assaltado em Jerusalém, no caminho? Passou o sacerdote, passou a levita, passaram pessoas e não o ajudaram. só que lá vem o samaritano, aquele que não podia conversar com o judeu. Ele chega diante daquele homem, ele tem vinho, ele tem azeite para assarar a ferida. O Espírito de Deus, ele tem vinho, ele tem azeite para assarar as tuas feridas. Ele está dizendo para você, eu quero estancar as tuas feridas hoje. Eu quero arrancar essas raízes podres, que estão escondidas, debaixo da terra. Raízes que estão dentro do teu coração, que estão podres, que fazem você sofrer, que faz você não crescer, você não produzir no reino de Deus. O Espírito de Deus vai tratar de você. O Espírito de Deus tomou a frente e diz, eu vou cuidar dela. Eu vou zelar dela, porque eu sei que ela vai produzir. Eu sei que ela vai para frente. E nós vemos que a segunda lição é, o vinhateiro vai adubar, estercar aquela árvore. Ele vai ter um tratamento zeloso com aquela árvore. Percebam, irmãos, que quando nós falamos de adubar, quando nós falamos de estercar, nós falamos de estrumes de vaca, de cavalo, nós falamos de resto de laranja, nós falamos de coisa que para todo mundo é descartável. Todo mundo está olhando e dizendo, para mim não presta. Tem que jogar fora. Virou lixo, virou lavagem. Só que o Espírito Santo, Ele vai cuidar, Ele vai estercar. E quando nós falamos de esterco, quando nós falamos de adubar, nós falamos de voltar a ter crescimento, voltar a dar fruto. porque uma árvore, quando o seu crescimento para, porque tem algumas árvores que elas vão crescer degradativamente. Algumas árvores vão crescer muito, outras vão ficar pequenas. Mas chega um período, parece que ela não vai para frente, parece que ela não frutifica, parece que ela não vai virar nada. Só que o Espírito Santo de Deus, Ele vai estercar a tua vida. Ele vai adubar a tua vida. Você vai voltar a crescer. Você vai voltar a dar fruto. Deus te plantou no reino como um propósito. Um propósito de crescer. Um propósito de dar fruto. O propósito de ganhar alma. O propósito de ajudar a liderança. O propósito de assumir aquilo que Deus entregar na tua mão. Quando Deus se apresentar diante de você novamente, você vai dizer para Deus, Deus, eu tenho frutos para lhe oferecer. Eu tenho frutos para lhe entregar. Eu era uma árvore estéreo, uma árvore que não dava fruto. Durante três anos o Senhor veio procurar fruto em mim, mas não encontrou. Mas o Espírito Santo, no livro de Romanos, capítulo 8, o verso de número 26 vai dizer que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos e inespremíveis. O Espírito Santo de Deus está intercedendo pela tua vida. O Espírito Santo de Deus está intercedendo pela tua casa. Rei, você não vai parar no meio do caminho. Você vai voltar a frutificar. Deus está dizendo para você, nesta segunda lição, você vai frutificar, porque eu te plantei com um propósito. E a palavra de Deus não volta vazia. A última palavra vem do Senhor. E Deus está dizendo, eu vou fazer você frutificar. Porque o Espírito Santo de Deus tem cuidado, tem zelado da tua vida. O Espírito de Deus tomou a responsabilidade e disse, pai, eu vou cuidar dele, eu vou zelar, eu vou fazer com que ele venha dar fruto. eu vou fazer com que no ano de 2021, ele cresça, ela cresça, ele produz, ela produz. Então para de ficar escondendo atrás das folhas da vergonha. Deus te chama, venha, porque eu quero fazer você produzir. Eu quero fazer você dar fruto. Deus está te dando uma oportunidade nesta noite. você que precisa de uma oportunidade. Você que está nos ouvindo e está dizendo, eu só preciso de uma oportunidade. Não é uma oportunidade para você poder cantar. Não é uma oportunidade para você pregar. É uma oportunidade que Deus está dando para você ser tratado. Para você ser curado, para que você venha produzir no reino do Senhor. Deus te dá uma oportunidade nesse ano de 2021. Quem sabe no ano de 2020 você não produziu. Você não deu fruto. A tua árvore se tornou uma árvore estéreo. Mas nesse ano de 2021, Deus te dá a oportunidade para você dizendo, você vai produzir. Porque eu te dei a oportunidade. Seja um produtor no reino de Deus. Seja alguém que dá fruto. E frutos do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.